E aí, amizados, como é que vocês estão? Rapaz, eu ia xingar muito no Twitter. Eu ia xingar a vida aqui, tá ligado? Eu ia xingar muito, já tava xingando. Mas aí eu descobri uma coisa muito engraçada. Foi a minha internet que caiu. Agora eu tô com um pequeno medo, porque a minha internet caiu e eu tava jogando o quê? Um jogo que é online. Eu tenho medo de eu ter morrido. Porra, o Twitter caiu. Quando eu vi o jogo também e apareceu o símbolo sem internet, eu, hum, que delícia. Ai, que delícia, cara. Pense. Olha o Vasco aí. Porra, agora eu fiquei com medo. Passou a língua, já era. No canto que eu tenho, não tem ninguém. Só que aí eu não sei. Vamos ver, né? Vamos ver se vai ter o Olor 2. Se tiver o Olor 2... Essa, rapaz, deu medo agora. Puta que pariu. Nasceu, Rubens. Puta que pariu. Olor 2. Pô, ele vive, ó. Ele vive. Vamos ver se ele tá vivo. Vamos ver se porra. Se ele entrar e virar fantasma, eu vou ficar triste. Bora lá, Olor. Só tem você, cara. Só tem você, cara. Olor, nunca vai jogar no Vasco. Ele é Mengo. Ele é Mengo. Tô vivo, tô vivo. Porra, tô exatamente onde eu parei. Beleza. Beleza. Eu vivo nunca, morri nunca. Never da Ice. Never da Ice. Never. Passa. Passa, elevar. Passa. Pare, Claudilson. Por favor, morre, irmão. Eu acho que tem um abaixo aí. Por favor, morre, irmão. Não tem. Eita, vê se os áudios voltaram aí, vai. Vê se voltou os áudios. Pode ter bugado. Vou colocar a internet. Veja aí, vai, por favor. Se não tivesse falado, não teria entendido. Tá funcionando, tá funcionando. Estou sem fúria. Tem fúria. Tem história. Tchô. Se é pra ter aborrecimento, eu vou largar essa merda. Eu pensei até em botar no... Sim, mas esse comando ali que eu botei, tá funcionando pra mais alguém? Eita, fiz uma quest aqui sem querer. Tá funcionando pra mais alguém? Ou não? Deixa eu até trocar a tapa, vai. Tá funcionando pra mais alguém aí? Ou foi só o Silverer Hunt que não conseguiu? Me fala aí, por favor, porque... Tipo... Eu preciso ver se tá funcionando. Vai um caralho que você vai fazer alguma coisa com ele. Bata nessa espurra. Bora. Então já foi. Jesus. Isso é Esparta. O que é isso? É um absurdo. Eu esqueço que eu tô no Hardcore, viu? Eu não posso deixar a galera fazer mal pra mim, não. Bora. Com licença. Agora foi. Calma. Ufão! Do capeta! Tá funcionando 100% excelente, né? 100% excelente. Vamos. Faça. Faça. Eleva. Faça. Make. Tu. Eleva. Eu dei isso, cara. Essa porra. Negócio. Tira o mapa ali, mas ao mesmo tempo. Calma, meu patrão. Fala, seus porra. Fala. Venha. Não matou, não, né? Perceba. E aí, Fantasistar? Curtiram o Fantasistar? Trabalho, vou ali. Trabalho ali, viu? Deixa eu meter o Coisa ali pra quebrar os meus itens. Toma. Toma! Tá faltando áudio S que faz. Tá muito áudio. Isso, inclusive, Justino. Eu botei... Eu tava até falando. Pessoal que estiver chegando aí. Tô usando um novo programa. E esse programa agora, eu tive que adicionar áudio a áudio, né? Aí eu tô na ordenzinha ali. Aí tá faltando muita coisa. Mas eu tô adicionando. Só que não tem limite de nada. Não botei pra sub, não. É pra todo mundo. Pode botar um áudio em cima do outro. Traduzir o Dragon Quest 3 pro português? Caralho, como assim? Pro português? Todo? Me diga aí, meu parceiro. Que a gente já começa a pensar. As magias estão traduzidas, não tô toscas. O Dragon Quest 3 é longo também, né? Mas o Fantasy Star foi mais louco que o Dragon Quest 1, né? Ali me pegou os prêmios de calças curtas. De calças arriadas. O meu, minha... Oxi. O maluco mete a loucura ali. Posso brincar com... Posso brincar com loucura. Ah, vai. Ah, vai. Tá, vamos ver aqui o que é que tem essas porra aqui. Tá. Então, eu vou guardar esse jogo de um baú. Não vou pensar muito agora, não. Traduzir o português completo. Porra, chega... Chega de uma abalada agora. Ó, tem que dar uma variada também. Tô pegando muito RPG, pô. Meti o diálogo, meti o... O Fantasy Star sem pena. Daqui a pouco, tô metendo o Chrono Trigger. Os caras não tem perna pra segurar, não, pô. Tem perna pra segurar o pai, não. Não, enquanto eu estiver na cidade. Eles botaram o Guedin pra dublar o Guedin, mas nem existe Guedin no Dragon Quest 3, não importa. Porra, o Dragon Quest 3 é foda, viu? Porra, já deu uma abalada agora, se vai errar. Se amanhã eu já não estivesse pensando em fazer uma Super Mario RPG, eu metia ele, né? Amanhã eu vou fazer Super Mario RPG, vô. Pra comemorar o remake lá, os caralhos. Vamos pegar ele, pô. Vamos pegar ele. O trigo cronológico, versão brasileira, a sua mãe. Eita, tem uma cidadezinha. Que plot twist é esse que o Shekker tá jogando no Fortnite? Eu não entendi. Não gosta de Mario? É meio inimigo, mas isso vai errar. Faz nem sentido essa bala. Isso é o Sonic, é? Por favor. Morram todos. Beleza, beleza. Poxa, se tiver ele rambuninho, todo mundo do chato, não tem. Acho que quando caiu, a galera desbordou, né? Vamos botando os animais pra dentro. Amanhã eu vou ver se eu configuro mais áudio. Porque aí a live vai ser mais longa amanhã. Vou ver se faço de tarde, de manhã, sei lá. Esse posto vai dar uma saída com as meninas, aí é pra dentro mesmo. Pra dentro, aí é Twinside. Toma, toma. Minha fúria está acabando. Então é só ficar puto. Só ficar puto. Tem não pra subir? Tem. Tô dizendo pra tu. Ah, desde o outro ano, porra. Aí também muda o disco, né, porra. E tu não vai pegar uma RPG Remake. Tu não vai pegar. Não vai. Você é cuzão. Porra. Uma RPG Remake, porra. O Mario está todo achatadinho. Está faltando um cogumelo ali. Fazer o que nessa merda? Levantar o portal. Beleza. Faltou dos inimigos aqui, né? Ah, se ela funciona aqui, é o fanboyzinho. Bicho, fala pra tu. Gostava do mar, mas gostava do sonho mesmo, gente. Essas frescuras, não. Porque quando o cara gosta de um, pra defender pro outro, o cara perde o jogo, né? Confesso que eu tenho uma preferência maior por mais jogos do Mario, né? A maioria dos jogos fazia mais na minha cabeça que os do Sonic. Tem isso também. Cadê o Super Sonic RPG? Não tem essa porra. Não tem. Está faltando. Está em falta. Mas o Mario não é engraçado, não. Nunca foi engraçado. Ele só é um dos melhores jogos de todos os tempos. Só isso. Ele só é o melhor jogo de todos os tempos. Até então... Abre essa porra, filha da porra. XP. Eu ganhei XP por existir. É tenso, é tenso. Porra, bicho. Eu acho que a... A queda realmente na live deu uma nebanadazinha. Mas... Deixa eu te falar. Com o tempo a galera volta. Deixa eu te fazer o... Deixa eu te fazer uns stories. O Yoshi story aqui. Pra ver se puxa. Deixa eu te fazer um Yoshi story aqui. Pra fazer um live assim é complicado. Pera aí, já volto. E aí, já volto. Eu já fui derrotado já umas seis vezes. Pronto. Fiz um story meio merda lá. Pra ver se alerta a galera que eu estou vivo. Beleza? Vamos embora. Eu tô aqui. Atua. Atua. Vamos lá. Let's go to Koi. Bora pro pau. Deve ser o lugar certo. É o gordinho. É o gordinho. Eagle 3K. Diago Lombau da Mega. Cadê o negócio aqui do Batman? Não entendi. Ah, eu acho que é porque caiu a live. Aí ficou meio bugado. Mas bicho, valeu pelo sub. Mas tirando isso aí que deve ter bugado porque caiu a live. Não foi cair a live. Caiu a internet. Agora. Comer a tia do Batman. Tia do Batman é boa. Costoso. Tiago Lombau do BR virou o patrão dessa bagaça. Eita. Trinta meses já? Já pegou todos os altares da Lilith? Cara. Mais ou menos, Tiago Lombau do. Eu... Assim. Do Radicórnio eu não peguei não. Porque da outra eu peguei pra caralho e morri. Eu fiquei puto. Mas tem que pegar de novo. Eu vou pra puta que pariu. Eu quero não. Eu tô só... Só cantava. Só cantava. Sonic Chronicles? Cara, dizem que esse Sonic é ruim, né? Presta. É o melhor jogo da sua vida. Deixa eu esturnar aqui. Meter pra dentro. O bicho nem ataca pro gordinho. Gordinho. Gordinho é que nem eu. Preguiçoso. Mas tu é gordinho, então eu sei. XP é XP, né? Tô quase o pano, hein? Tô o pano, hein? Ó o gordinho. Você é sedentário esse... Fila lá porra. Então vamo lá. E aí, Leglas, amega. Ó, áudios liberados pra todo mundo da galáxia. Exclamação comandos. É um... Cadê o gordinho? Cadê o gordinho? É uma planilha no Excel. Acrescentei alguns áudios. Pode emendar o áudio, embolar. Não tem tempo de... De cooldown de nada. É áudio loucura. Por cima do outro. Com o tempo eu vou acrescentando a porra toda. É que eu tô com outro programa aqui. Vai dar trabalho. Mas a gente vai fazer. E depois eu vou fazer o backup. Quero só posso ser burro uma vez. Por coisa. Por coisa. É bem importante essa parte. Cadê o filha da puta? Tá lá, mas tem um negócio pra cá, né? Aqui eu acho que não tem conexão. Ou tem? Foda-se. Vamo pra lá, vai. Teve o lance da justiça. Cega foi processada. Bicho, o jogo de RPG da Cega é bom, porra. Era o Cega Heroes, cara. Só que, tipo... Coincidentemente ou não, quando eu larguei, o jogo decaiu, tá ligado? Eu tava segurando o jogo, né? Mas é foda. O jogo quase não tem a novidade. Peito in do caralho. E eu já tinha masterizado os que eu queria. O Adam tava nível máximo. Com o máximo de estrelas. O anão também. E até a... A Rouge. É Rouge? É aquela... Aquela mocega lá. A Vela também. Tava no máximo. Só faltava o beat da minha equipe, né? Que eu montei a equipezinha. Eu quero plantinha. Que eu sou colhedor. Pô, aqui é a live do Capiroto. É aqui mesmo. É a live do Capiroto com os áudios. Turamente eram todos os áudios de todos os tempos. Sem limites pra bagunça. Bora. Bora. E tem o Fantasista. Fantasista. A Estrela da Fantasia. Versão brasileira. Cine e vídeo. Amanhã tem esse marmão IPG, vô. Cara, me tirou uma dúvida. O Fantasista Online é MMO? Ou tem história mesmo? Porque eu ouvi falar que tem um monte de Fantasista Online, vô. É MMO essa porra só e pronto ou não? Tipo, MMO no Dreamcast não é foda também, né? Tipo, não deve ter tanta gente jogando. É. Cuide-se, Senão. Não dá ideira, né? As bruxas estão de volta. Me chamou de bruxo? Cadê a bruxa do 71? Baixo. Ah, eu posso desbloquear? Vou dizer mais uma vez. Seja lá o que você estiver... Pô, só não se jogo vacilado. Não temos. Tá puta. Tá puta. Tá. Parece que vamos encontrar uma bruxa do pão. Fique alerta. Uma costezinha, né, meu parceiro? Eita, eu sei quem é a bruxa. Não, não. Acho que eu matei já. Eu achava que era. Eles estão. Todos os infect... Vamos lá falar com a galera do mal. Não me sinto bem. Essa é do ex. Galera doível. Poder fazer boneca boa, azul, igual a história. Eu só poderia jogar na linha, pô. Se fosse querer isso. Mas eu falo, tem que zerar, pô. Tem que ter uma historinha, terminar e acabou, pô. Não tem interesse de ficar... Infinito em MMO sem história, não. Por mais que eu não vá ler a história. Quero zerar. Voltaram... E aí, primos? Tá jogando o randomizer do área. Vixe. Ficou doido. Seguinte. Os áudios voltaram mais ou menos. É porque eu tenho que configurar mano a mano, né? Eu peguei o programa que o Julinho tá fazendo. Tá... Tá usando. E... Os áudios são ilimitados lá. Pode usar um mod atrás do outro. Aí eu tô confundindo um a um. Exclamação comandos. Tô botando aos poucos, tá ligado? Mas a gente já testou e já... E é um em cima do outro assim. Não tem limite de nada. Então... Eu botei pra todo mundo. Não botei só pra sub não. Pra bagunça ficar grande. Pra não precisar ficar explicando nada. Tem alguns só porque eu botei mais ou menos na ordem pra testar. Agora que eu sei que funcionou. Depois da live eu vou ver se bota uma pancada. Porque amanhã vai ter live de Super Mario RPG, beleza? Aí... Aí é que eu... Aí é que a bagunça vai ficar grande. Aí é que a bagunça vai ficar do tamanho da pica. Vai ficar foda aí, vamo pra ser. Deixa eu ver com a menina ali. Acho que é safado da floresta. Vamo pra cá que eu acho que já vai upar agora. Então tá uma porrada de coisa, pô. Ih! Tem... Lá, amigo! Vai demorar um pouquinho porque demora um pouquinho o feedback do... Da teia do... É porque é tanta gente comendo a teia do Batman que demora o feedback pra avisar que alguém tá comendo ela. Mas olha pelo sub! Escreve no YouTube e na Twitch, porra. Tu é foda pra caralho. Tu é foda pra caralho. Tu é foda. 49... 49... 49... 5 segundos... Olha, Breno... Faz isso comigo não, velho. Eu não configurei o Breno 1. Engraçado, né? Configurei o 3 e o 2. Eu não achei o 1, não. Lá tá pra cá, bagaça. Vamo completar side quest. Porque eu preciso de side quest também pra... Pra pegar mais poção. Sejam bem-vindos. E mais... Mas venham lá. O nome é a teia do Batman. Teia do Batman é gato. Templário Underscore. São Paulo virou o patrão dessa bagaça. Quando o cara é fã, se inscreve no YouTube e na Twitch. Porra, é? Pra cima do diabão amizade. Vamo, vamo, vamo pegar ele com o Oluro. Porque o Oluro nunca morreu, nunca. Ele tá vivo até hoje. Toma. Tá vivo até hoje, meu parceiro. Quantas está na V, vamo. Metei aquele pra dentro. Vou pegar um jogo mais paletável pra os humanos. Cadê? Como é que eu vou pra ganhar? Tô com um jogo aí pra pegar um jogo um pouco mais curto. Porque eu tô trazendo muito lapadão. Muito lapadão. Preciso de mais tempo. Pro Nutriguei? Porra. Calma, gente. Calma, Leo Patrão. Calma, meu Patreon. O Mario tá engraçado demais, pô. Eu acho que os caras pensaram assim. Eu acho que fizeram mais ou menos tipo o Link's Awakening. Fizeram meio Playmobil. Os caras pensaram o seguinte. Bicho, se eu fazer muito bem feito, vai ser foda. Vamo fazer ele mais caricato. E foda-se. A galera vai... Aí, tipo, botou ele achatado. Ele tá mais achatado que todo mundo, na verdade. E todo mundo mesmo. Eita, salto. Ah, não. Mas eu não tenho salto. O cara quer que eu faça uma quest aqui. Arrombar. É um post de salto. Tá liso? E, rapaz, arrumei não. Uma internet caiu que eu quase morro aqui. Não. Não sei se arrumou FPS. Bem, tá liso, tá liso, né? Acho que a galera... Acho que quem jogou já matou a Secura. Parou. Do canto que eu tô, não tem gente. Não sei. Não posso fazer isso aqui. O importante é estar liso. Liso já tô eu. 450 conto. O jogo tem que estar liso também. Tem que estar liso todo mundo, né? Eu não posso estar liso sozinho. Tem que estar liso com a galera, pô. Eu preciso de mais tempo. Bora, vou completar essa questzinha aqui rapidinho. Eu preciso de mais tempo. Preciso de tempo. Quem comprou o jogo está liso. Normal, normal. É normal, meu parceiro. Eu preciso de mais fúria. Eu tenho. Ixi, que fuleiragem é essa? Banshee. Banshee. Eu prefiro Kanshee. Falta só um peito de sapo, opa. Acabou com o seu décimo terceiro. Eu sei bem como é que é. O que é o... Guilherme Briggs? Já tentamos. É. Cara, tem um monte de coisa aqui. Eu fui semana passada para Teresópolis. Quase encontro o Guilherme Briggs. Como assim quase? Faltou só ela aparecer. Não sei. Ele mora lá, né? Tá, tem pra cá. Vamos Guilherme Briggs. Bora jogar diálogo, porra. É, bota no Hardcore esse caralho, porra. Vamos zerar. Zerar o bar. Esse cara que vai me upar, quer ver? Aqui, ó. Faça. Perceba. Opa, uma quest. Bom. Tá, peguei o caralho todo. Isso aqui eu peguei, peguei. Esse peguei, não foi? Tá, dá a galera do mal. O que é que tá faltando aqui? Beleza. Falto não. Esse aqui seria até interessante. Sejam bem-vindos. Na verdade, esse seria melhor. Mas venham. Comi a tia do pátio. Leomp 200 virou patrão dessa bagaça. Leomp, amiga. Boa noite a todos. E aí, Leom. Cheguei o ser mais charmoso e belo da galáxia. Esse foi. Gato não, o cão. Como é? É, não dá as skills aqui, cara. Já upei essa. Cara, vamos aumentar o crítico. Olha a bagunça, tá ligando. Dependendo da minha habilidade ser estranho. Cadê? Ele quer no mesmo canto. Olha que legal. Lembrei que tá chorando. Não, mas tem alguma coisa aqui, ó. Tem alguma coisa ali. Masmorra grau 5. Oxi, nem grau 3, meu parceiro. Tem nem que porra é grau 5. Eu, na verdade, tô fazendo pouca coisa do diabo, sabe? Esse hardcore eu não tô jogando sem live. Jogo só em live. Eu vou ver se eu faço mais lives. Cadê? Tô entendendo. O que que o jogo quer? Não, enquanto eu estiver na cidade. Consegui entrar. Nossa. Cadê? É esse. Fale com... Nevan, que porra é, Nevan? Oxi. Ninguém esquece de botar o NPC e fica foda também, né? Aí fica foda, meu parceiro. Aí fica foda. Pirihan, né? Léo, quase que eu morro. Olha, tem áudio, tem áudio liberado pra todo mundo aí, viu? Léo, valeu pelo sub. Nem vi, bicho. Valeu pelo sub. Tem áudio liberado pra todo mundo. Exclamação comandos. Uma lista. No Excel. Eu acrescentei, não tô... Eu acrescentei todos os áudios ainda. Tô acrescentando aos poucos ainda, beleza? Depois da live eu acrescento uma porrada. Não tem limite de áudio. Não precisa ser sub. É bagunça, é bagunça. Dá pra meter um áudio dentro do outro. Peguei o programa do Julinho. Na dúvida é culpa do Julinho. Vamos meter aí. Para, Claudilson. Toma. Pegando as almas do bicho. Liberei tudo, liberei tudo, tudo. Liberei geral. Olha o geral aqui, toma. Um cara no YouTube. Ô, George. Não sei o que, não sei o que lado. Isso aí é foda. Cara, George. Tô ligado que GeBis não é muito comum, mas... A leitura dinâmica do cara passando o olho rápido do meu nome é... Tenso. This is Sparta, porra. Beleza. Vai fazer nada. Pirolobão. Libero pra qualquer um. Libero pra todos. Eu acho isso um absurdo. É Gerúndio. Não, Gerúndio eu até entendo. Aí é complicado mesmo. Aí, George é um nome comum. Mas teve um cara uma vez. Não sei se foi em live. Faz tempo isso. Que o cara ficou revoltado quando eu disse que meu nome era Breno. Puxa, como assim? Não que ela achasse que fosse GeBis, mas já que era alguma coisa com o jeito. Geraldo, sei lá. Pode baixar esse seu rabo de Fênix. Pode baixar esse seu rabo de Fênix. Espero porra nenhuma. Toma. Toma. Lá dentro. Do inside. Pior que eu tô dando espadada, né? Botei uma skill de arma de concussão, porra. Como é que eu tô fazendo a porra do negócio de espada? Aí é foda, né? Botei um monte de coisa na espada. Aumenta o dano de Miguel atordoado. Atordoado. Ah, vai pra puta que porra, né? Não tem que ter onde correr. Eu tenho que botar a coisa em concussão mesmo. Está feito. It's done. Tá, vamos ver se o maluco vem agora. Meu bonito, eu sou fichinha. Vichinha de queubiu. Eita porra, né? Um dia eu vou acrescentar de volta aquele... Não tem o seu ainda, não. Olha os olhos nos comandos. Tem alguns só. Ficar chutando vai errar. Um dia eu vou acrescentar aquele... Pode sim, Breninho. Olha o filho da puta. Ah, porque ele tava comigo. Por isso que ele não... Não tava lá na hora. Porque ele tava comigo. Ah, tem outra quest aqui. Ah, vai tomar no teu cu também, quest pra caralho. Eu preciso ter renome também pra ganhar mais poção, né? Bigode. Não, bigode ainda ainda não. Bigode ainda não. Tem que botar no comandos pra ver o que tem. Vou acrescentar depois. Eu acrescitei uns 15 só. Aí tem uma porrada. É pra fazer o que aqui? Encontre vala. Porra, é vala. O jogo é arrombado. Ele gosta de botar na pontinha, né? Deve tá aqui. Ah, tá aqui. Certeza. Tá aqui, que certeza. É uma listinha. Uma listinha no Excel. Eu preciso de mais tempo. Tem... Assim, eu botei por ordem alfabética. De uma pasta, né? Porque eu tenho umas quatro pastas de áudio. Estou sem fúria. Não estou puto. Estou sem fúria. Quer saber? Cadê aquela ali? Ah, mas eu tenho que alternar, porque eu esqueci. É, eu tenho que alternar. Ah, consegui. Rasgo. Tá, rasgo. Vou ter que procurar aqui, que eu não estou sabendo. Achei. Mix it up. Exatamente, exatamente. Peguei do Julinho. Ah, eu estou botando ele. Eu não sei como bota pelo Whisper. O jogo disse que não... Poxa, ele é inimiga. Que porra é essa? Não vai tomar por causa. Não quer tomar, vai tomar até shoot na cara. Imagina aí, vai jogar ou não, Davi? Estou jogando, estou jogando. Está andando no fogo, né? Vai andar no... Vai ver o que vai andar. Olha aqui, olha. Toma, Messias. Calma, minha patroa. Toma aí um shoot na cara. Só para estunar. Estunou, fodeu. Estunou, minha filha. Te fodeu. Escapo. O que é você? É o V dos patos. Cadê você? É o Toshuman, né? Toma aí, ó. Bora, amigos. Devolvem a bunda dela. E a fodeu está acabando. Exatamente. A fodeu está acabando. Peguei, tuto. Tuto. Quest lá no caralho. Vamos pro caralho. Ih, eu vi, eu vi, eu vi. Eu sou vi. Eu sou vi, eu sou vi. Eu sou vi. Onde é a tigela? Onde é a tigela? Não posso fazer isso aqui. Ainda mais inquieto. Não posso fazer isso aqui. Os horários. Cara, deixa eu sair aqui. Vou voltar. Cadê, cara? Tem que brilhar. Vou brilhar, eu não sei, não. Porra, eu vou procurando o mouse, então. Porque ele está aqui, pariu. Um point click do caralho. Ó, isso aqui não é. Isso é um bilhete. Boneco. Cadê o negócio? Poxa. Eu acho que era aqui, ó. Ele não está selecionando. O jogo está maluco. Vai para a puta que pariu, então. Então, eu vou fazer outra quest. Vai tomar no cu. Chapa pra caralho, mano. Rapaz. Se o Vasco conseguisse, já pensou? Porra. É porque eu não sou inteligente, Leão. Mas se eu fosse inteligente, eu botava o nome do boneco de Vasco. Eu botava nível C no Hardcore. E ainda ia ter React do Casimir, mano. Mas não sou... Botou o look, ninguém conhece. Preciso de tempo. Saia, Mega. Eita, o cacete que eu tomei aqui, hein. Cacete foi esse que eu não entendi. Normalmente eu entendo os cacete que eu tomo. Esse aqui... Quatro. Eu fui para Jesus. Quem enjoou de mim? Eu não entendi. Passa a elevar. Passa. Vou andar sim. Cadê? Ixi. Onde é que esse bicho tá? Bem, espero que essa clara correte completa a outra, bicho. Porque tava... O jogo não tava querendo. Pirata que estica, vi, pô. Diz a lenda que o cara vai... Que a gente vai escolher os jubladores, né? Eu vi essa história. Eu ouvi os três caras. Eu vou confessar que eu não vi muita diferença entre os três, não. Eu vi parecido. Só que tem um do Blow Trunks pequeno, né? Mas pra mim não faz muita diferença, não. Eu acho que os três tá parecido e não tá ruim, não. Na própria matéria que eu vi, você escolhe a voz de um pirata que estica. Caralho. 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 Não tá nem aí. Nós também não temos. Outro parqueiro. Aqui é a parte da cobra. Olha, eu vou tomar cumba aí. Eita. Vai ver com essas putaria pra mim. Eu vou chutar você na cara da sua mãe. Toma. Bicho que sua porra veio do nada. Ah, a voz americana é sempre uma merda, né? Desce. Pode descer. Desce a porrada. Mais uma coisa que tem que fazer, pô. Porque a galera aqui é foda. Mais uma coisa que tem que fazer. A gente tem que valorizar o Brasil, tá ligado? É uma coisa que a gente não faz muito. Mas pega os americanos. Os americanos adoram do Blood Inglês do Dragon Ball. Eu acho uma merda. Sempre achei. Desde o Play 2 que eu via lá. O cara que não tem nada a ver a voz com o Goku. Fazendo o Kamehameha até hoje ele faz. O mesmo cara. Buscar Spyro, ok? É o Piccolo. Tomar no cu. Pagem merda do caralho. A galera gosta pra caralho. A galera lá é fã, pô. A gente daqui não tem que achar menos não. O da gente naturalmente é foda. Seiya saiu de mansinho e vai ser o Zoro com manzinho. O Seiya? O Hermes vai ser o Zoro? O Viagra é... Ou é o Rock Silk? Que é a mesma pessoa. É, do Baja Inglês do DBS é... É isso. Acho que é aqui mesmo, mano. O ator que fez o C no live action. Dois tipos de pessoas procuram a velha timonha. Peraí, mas... Oxe. Ah! Eu não percebi isso. Eu não tinha visto. É porque agora que eu me liguei que era live action. Eu precisava de fazer a voz, né? Agora que eu me liguei que ela é live action. Cara, nem tinha percebido. Eu vi isso, tipo... Os... O... É porque diz a lenda que o... Na historinha, né? O pirata que estica é brasileiro, né? Os caras... O cara... O ator parece que é mexicano. Mas eu vou falar pra você. Ele tem cara de brasileiro topado, pô. Ele não parece que é mexicano, não. Ele parece brasileiro topado. Tudo bem que eu posso estar com estereótipo de mexicano, né? Mas ele é... Porra. Ele parece... Tem um... Tem um... O maluco que eu... Acompanho que faz uns vídeos de resenha. Que é Gabriel, não sei o que lá. Gabriel... Se é Gabriel Almeida, sei lá. Ficha igual a ele, pô. Acho que é ele, inclusive. Vou perguntar pra ele. Mas eu acho que ele não me conhece, não. Porra, o que é que eu tenho que fazer aqui? Encontro vilarejo? Onde é que eu vou saber do vilarejo? Deve ser naquela ponta, quer ver? Eu preciso de mais tempo. Não, não é aqui. Eu preciso de mais tempo. Não, eu já vi aqueles negócios dos caras ranqueando. Melhores dublados, já botou Dragon Ball C. Tipo, eu não tô nem dizendo que... O do brasileiro tem que estar em primeiro, não. Mas... Eu acho que era primeiro, era o... Era o americano, né? Eu só acho... Aí é foda. Um gringo fazendo a lista, ele vai botar que é o espanhol. Não vai, pô. Tá ligado? Aí é foda também. Nostalgia cega, sabe? Em todos os sentidos. E eu também não entendo direito, porque não tem jogo de Dragon Ball dublado, né? Porque, bicho... Dragon Ball foi um sucesso do caralho aqui. Se eu fosse dublado, eu ia puxar bem mais. Mas, galera do marketing é meio esquisita, né? O que eu tenho é medo. A porta tem a imagem de um... Ih! Peraí, que porra é essa? Nossa, tem que ir em dois cantos. Tá. Vou pegar o olho e o cu. Oi? O olho e o Tandera. Vou pegar o cavalo mesmo. Preguiça do caralho. Deve estar aqui. Vou voltar. Tá bem. Revisível. Ainda não estou pronto. Ninguém está pronto. Estou sem fúria. Tem o Xambi. Esse do pirata que estica. Se tiver o Xambi, ele morre. Ele morre em toda coisa. Parece que se você disse, ele morreu não, né? Não assisti, não. O Wender é maluco para dublar, pô. Tem que falar que ele tem um estúdio. Então, tipo... Tu acha que ele não querer puxar a Dragon Ball? Ia puxar a Dragon Ball tudo. Ele puxou o... Acho que foi no churro dele que fez o Injustice. O que é a Dragon Ball na fila do pão, tá ligado? Ia ser dois pulinhos. Sem falar que... Eu não falo que o Enno tem um poder de persuasão, mas tipo... Porra, o Marcelo Campos, eu acho que não é uma das pessoas mais fáceis de o cara conseguir. Do que o cara conseguir puxar para dublar de novo. Principalmente Trunks de novo. Então, tipo... Ele tem uma amizade que ele consegue puxar o Trunks para dublar, porra. Em qualquer canto você faz isso, não. Ele só não consegue reviver a galera, né? Ele só consegue pegar quem morreu já, mas... O resto... O bicho move montanha, mano. E hoje em dia... Tem tanta gente que... Dubla imitando e essas coisas que... Às vezes até quem morreu se o cara dá para fazer parecido, tá ligado? Tipo no filme do Scooby-Doo lá, uma animação. Foi o Guilherme Briggs que fez. Só que ele imita tão bem que dá a impressão. Assim, você nota as nuances que é diferente do... Orlando Drummond, mas é parecido pra caralho. Não ficou uma outra pessoa que você... Eita, não entendi. E até um moleque que dublou o... O Monjardim, igual também, pô. Muito parecido ali. O maluco nem tem sotaque... Eu acho que nem é do Nordeste. O bicho deve ser... Carioca, São Paulo, sei lá. Mas tem um sotaque que parece que é do Nordeste. Ele é, meu filho. Você fica, porra, é essa? Salsicha é nosso. Salsicha é nosso. Vamos assim, pra fazer errado, por favor. Pra fazer errado da porra. Ainda não estou. Eu não entendi porque o Seiya dublou... O Máscara 2. É diferente. Calma. Porque se parar pra pensar, o Máscara 1, ele foi dublado pelo Yusuke. Ou, dependendo do ponto de vista, o Afrodite da Redublagem, né? Era o Afrodite? Era, né? Caralho, eu ia pensar em esperma grande da porra. É uma cobra. Estou enfuriado. Ainda não estou. Salsicha é nosso. Camisa velha é nossa. Palmeiras. Toma, Palmeiras. Eu ainda não estou pronto. E cadê o Crono Trigger? Vai estar vacilando aí, Jô. Daqui a pouco eu faço tudo dentro da tua frente, hein? Toma. É o Lion Man. Toma. Toma. Ih, acabou-se. What's sweet? Porque era doce. Porra, explosão que só a bexiga. Nem tanto, né? É os... Cowboys de Mumesa. Ninguém fala do Feevel, né? Ah, sei não. Carga pesada com o Chimpanzé. Olha o resto. Mas tem harmonização facial porque o Bino entrou na cilada. Porra, é essa, Jô. Não estou vendo essa, Jô. Porra, de harmonização facial foi essa. Caralho, maluco. Mais 90 anos nas costas. Vai fazer agora? Ele fica daquele jeito, né? Galera é foda, mano. Tem, não, viu? Olha o bichinho. Estava com um sorriso que eu nunca vi ele com aquele sorriso. Coitado. Eu demorei para entender quem era. Nossa, tem lugar assim. Eu fui procurar na internet. Eu ouvi ali. Eu disse, não, está errado esse negócio. O que eu lembrava era diferente. E é. Bom, eu vi esse comparativo. No Robocop sem capacete. Porra, é genial. Igual, igual, igual. Coitado do Robocop sem capacete. Porra, é bom demais. Essa vlalalalau, vlalalalau. Passa. Deve ser isto. Porra, é isso que você quer? É a comba que você quer, vai ter. Assim não, vem aqui. This is Sparta. Olha o Coo de Boi. Olha o Coo de Boi. Estou tonto. Almoço foi pra Jesus. Quase foi pra Jesus. Não sei que Jesus. Não quer encontrar A Sweet does Sparta. Almoço foi pra Jesus. E a extensão foi pra Jesus. Dê o Coo de Boi. É o Coo de Boi. Vai tomar no teu co. Embora Abre meu vídeo aos poucos Aí sim É, não, botei um lapadão O próximo eu vou botar um pouco mais curto Porque eu tô perdendo muito tempo Fazendo uns lapadões, sabe? Umas lapadas na rachada Ixi, olha, tá longe o bicho ali Ali o do Phantasy Chá demorou também Porque eu não fiz corte, né? Mas acho que ficou legal Demora pra terminar, mas A felicidade É até mesmo, porque ele acabou Daqui a pouco Eu boto pra dentro um também Deixa eu fazer isso aqui Eu vejo que já ganhou um nível Filha do what? Exige isso Olha o valor do Gohan A noia Bora lá, pessoal Amo vocês Passa a elevar Eu nem sei se não pode deixar os bichos ali Tchau O cara O cara já está pra mais longe O cara já está pra mais longe Peraí, tem um bem pertinho, né? Tá Não vai não Morreu não Agora eu errei Eita O NPC inimigo Vou pegar o bicho Peraí, deixa eu ir pra cidade Pra deixar um negócio Peraí O cara já está Tchau O cara já está Peraí Eita Tchau Eita E aí, amizades, beleza? Amo vocês. Eu voltei aqui, que a patroa está... Eu não vou falar perturbando, porque é uma palavra muito forte, mas... Não dê para entender. É o farinha... O que é isso? Tá, é o seguinte. Deixa eu socar o negócio aqui. Deixa eu socar o negócio. Socar o negócio aí. Tem que meter para dentro. Tá, 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 tchan, tchan. Hum, já é o quê mesmo? Resistência do caralho só, né? A pata é veneno que sua porra, eu estou vendo. Tome. Tem negócio para bater? Vamos meter na Suprema, tome. O quebra-quebra da estrela, tem o quebra-quebra, sempre tem. Vamos embora. É, acontece, acontece. Pior que é foda, às vezes o cara leva destraque de eu não sei nem, sabe, pô. Eu não tomei no Metroid, Super Metroid? Porque a música do comecinho da introdução, um rapper pegou aquele trechinho, usou como sempre para fazer alguma merda, ó. Para cantar as coisinhas dele, eu te saia, foda. Zero, povo, valeu pelo sub. O som da Twitch deu uma comida aí, mas... Valeu pelo sub, amizadeza do povo. Um, não é o dois, é o um. O dois eu não gosto não, mas um é... Agora é para dar cobra. Por que os caras são mais rápido que eu, hein? Vou deixar, não. Maldição. Eles devem ter rastreado nosso cheiro. É, porque é uma cobra rastreia. Toma. Olha o rastreio aí. Estamos nesse check-check no dupleque. Eu quero dormir, eu quero dormir. Eu quero dormir. Naquela dormida. Quase. Quase o peito. Sim, 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 sim. Algumas coisas esquisitas, Jota, eu acho. Tem muito jogo antigo que nem existe encanto nenhum. Aí chega o Gog. Pega. E começa a vender. Tá ligado? Oxe, o Draken é assim. Tem um monte de jogo que você não vê encanto nenhum, você só vê no Gog. Aí você fica muito engraçado, Batman. Você pega um jogo que não é, abandona o Air, bota ali e é seu. Oxe. Você falou com o que aí, se a presa não existe? Tá ligado? É foda. Eu até falei vez ou outra no vídeo lá que eu pedi o Diablo 1. Os caras só quiseram me engolir. Não tem no Gog. Tem, pô. É porque a Briss fez uma parceria, bicho. Eu acho, sinceramente, que ela não quis mais o servidor. Toma aí, toma aí. Quero mais não. Porque assim como ela tem o... Sempre teve lá o Black Thorn. Lost Vikings, que são jogos antigos também. Ela sempre teve. Fiz até uma coletânea agora. Nunca se importou. É porque não quer manter servidor, pô. Não quer ter obrigação. E tem que manter servidor. Então, fica aí com você. Toma aí. Aí pegou. Mas tipo, eu prefiro muito mais baixar. Eu não vou dar dinheiro pra Gog por causa disso não, cara. Sinceramente. Aí é foda, tá ligado? Não é porque existe lugar pra vender que você tem que comprar. Eu penso assim, tá ligado? Uma coisa é quando a empresa ainda tá vendendo. Quando nem ela quer. É, oxe. Bicho, pra não também ser hipócrita, eu comprei o jogo do Gog. Que é um jogo que eu gosto muito. Gostava muito, eu tinha ele. Só que eu não achei em lugar nenhum. Canto nenhum. E o do Gog fez meio que uma emulaçãozinha, tá ligado? Que é o Incubation. É um jogo que é underground pra caralho. Muito desconhecido. E tipo, a empresa já não existe também. Mas tipo, também não tem como eu achar. Aí foi. Aproveitei que tava barato. Peguei. Mas, acho que muita gente faz isso às vezes. Acaba nem... Às vezes nem tem onde pegar mais. Ou eles mesmos matam, né? Onde tem. Aí você fica fodido, pô. Porra. O jogo quer que eu vá pra lá, mas não quer que eu vá pra lá. Pera complicado. Acho uma danadice. Uma esperteza da porra. Só os bestias. Porra, e agora? Eu acho que eu tô confiando na... Eu não vou confiar nisso, não. Eu vou seguir por aqui. Eu tô querendo confiar no negócio, mas... Acho que por aqui também vai. Deixa eu ver. Não, é não, é não. Eu posso nem tá me seguindo mais. Inclusive, pode ter sido até um lance da Blizzard por causa disso. Pessoal, bicho, eu não quero mais. Vou passar aqui, que pelo menos um... A galera não coisa loucamente. Deve ganhar alguma coisinha. Pronto. Se vira aí. Do que deixar pra lá e depois a Gog usar do mesmo jeito. As vezes tem algumas coisas que eu acho meio estranhas, sabe, Jota? Eita. É... Cara, eu não sabia. Eu... Depois eu tenho que ver até no meu vídeo lá do que eu fiz aquela... Aquela... Aquela paródia, né? Inclusive, eu fiquei... Eu sempre fiz a paródia depois também por causa de flag, essas coisas. Pra botar por cima, mas não é garantia, né? Já pode terminar metendo pra dentro. Do mesmo jeito. Será que aqui mesmo? Ainda bem. É pelo menos isso. Mas é uma coisa que eu percebi. Eu não sei... Eu não sei se sou só eu, Jota. Mas, de uns tempos pra cá, eu tô percebendo que tem muita gente que tá idolatrando muito empresas, sabe? Eu não digo nada quando o cara é contratado da empresa, alguma coisa assim. Mas... De tudo em geral. De tipo... Não, você tem que comprar o original, tem que... Porra, a galera que viveu no... A pirataria comendo solta. A grande maioria nem tem o original. Tá ligado? Você acaba falando de... De ter que comprar o original. Por que é isso, hein? Sabe? Tipo, nada contra quem compra. Eu comprei e deu 450 pau essa porra, pô. Tá ligado? Tô gostando. Tô. Puto. Tô gostando. Não, sério. Tô gostando. Mas, tipo... É... Pô, a compra quem quer, eu acho, não? Cara... Os bichos querem discutir essas coisas. Não é errado hoje? Pra quem? Vocês acabam num pote, pô. Porra. Mete aí, pô. Aí também é 880. Pô, não gosto da Nintendo. Vou piratear... Tem que ser... Aí, como é que fala? É um dever do cidadão piratear. Porra, aí é foda também. É muito 880, tá ligado? É muito 880. Se quiser, beleza, pô. Aí, por exemplo... O Zelda novo aí, o que eu mais vi foi isso. O que eu mais vi foi a galera loucamente... Só pra achando que tá... Que tá... Arranhando a superfície da Nintendo. Não tá, pô. Tá baixando, tá jogando. E gente puta. O jogo tá uma merda. O cara avançado que... Coração que só é a porra. O Sushi, por que que tá jogando? Eu sei... Ó, eu sempre vou lembrar, pô. Do Fantasistar, porque eu peguei recente também. Eu sempre vou lembrar. A melhor... Melhor coisa, pô. A Tectoy... Deu uma voadora... No pé do cu... Do... 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 De todo mundo, pô. Eu jogando, eu jogando... Aí o jogo tá bem... Quando você tá bem avançado no jogo... Tá umas 4, 5 horas pra frente. Numa cidade lá pra frente. Uma mulher pergunta... Você gosta do jogo de a Tectoy? Aí se você botar aqui sim... Ela diz... É... Ah é, os jogos de a Tectoy são os melhores. Se você botar aqui não... Ela pergunta... E por que que você tá jogando ainda? Quando... Quando eu... Eu preciso... Vou botar... Eu falei lá... Vou botar não só pra ver. Quando ela falou isso, eu fiquei... Caralho, ele deu um tapa na minha cara. Por que porra? Eu tô 4, 5 horas jogando aqui. Por que que... Por que que eu tô jogando se eu não gosto? Se a pessoa não gostasse assim, no caso, né? Caralho, tá ligado? Isso acontece pra caralho. Eu sei que o Diablo 4 foi caro. Eu tô jogando porque eu realmente curto. Eu quero ver se eu... Esse desafio, né? Aproveitar também um pouco o dinheiro. Mas tipo, se eu não gosto. As eu não quero jogar dessa porra não. O tempo também é válido da pessoa, tá ligado? 450 conto é muito, mas... O tempo também é válido. Tem que, tá ligado? Tem que maneirar, pô. Então isso do Fantasistial eu vou levar pra sempre. Sempre que eu vejo alguém... Numa dessa, eu lembro do... Da menina. Até porque ele tá jogando seu animal. Foda, né? Precisamos seguir a trilha. Não. Ah, nem tem, né? Eu já fiz várias vezes também, bom. O Metroid Dread. O... O... Aquele Pokémon Brilliant Diamond. Brilliant Diamond eu peguei antes o que coisa. E lancei no lançamento. E postei no lançamento. Não tô falando que é ruim, não. Essa cobra dos sonhos está nos ajudando ou nos encurralando? Só que, tipo... Por mais que o cara não goste da Nintendo, ou sei lá... Você querer baixar... Só porque acha que tá fazendo algum ruim, eu acho que é errado. Errado assim, tipo... Tá perdendo seu tempo. Tá ligado? Mas, porra, eu quero jogar... Joga, porra, baixa o caralho do f***. Não tem que ter pena, não tem que ter medo, não. Quer dizer, só de pegar a vida e essas coisas. Mas... De... De... De ficar... Receoso porque vai ofender alguém. De... De... Por causa da empresa, né? Não tem que ofender ninguém, não. Tá, vamos ver aqui. Agora são três... Bota isso aqui pra... Metal crítico. Oxê! Pró, até eu mesmo falei, pô. O RPG Remake... O... O Super Mario RPG Remake... Eu tô torcendo pra que lance 12 dias antes. Porque eu vou pegar de qualquer jeito. Se lançar antes, lindamente. Eu vou voltar pra suíte. Ele nos ouve. Assim como você, viajante. E eu nem quero que a Nintendo se f***. Porque se ela se f***, cadê... Cadê mais Metroid? Que é pra pensar? Se ela se f***, não vai... Talvez seja disso que precisamos. Se ela se f***, não vai acontecer de tipo... Eita, agora vai ser liberado pra todo mundo. Vai ser o caralho, tu acha? Entendo do jeito que é cuzona. Vai, não, pô. Vai fazer uma patotinha com um ou com o outro. E acabou, pô. Vai botar PC porra nenhuma. Vai botar com um ou com o outro. Quem pagar mais. E é isso. E ainda vai sair por cima. Um mês. Vamos ver, né? Esse Super Mario RPG eu vou pegar lindo. Eu sei que tem gente que tá... Que já tá correndo atrás do suíte só por causa do Mario RPG. Mario RPG eu vou fazer lindo, 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 lindo. Amanhã, inclusive, vai ter Mario RPG aqui. Vai ser live de Mario RPG. Vou parar o lanço do diabo pra jogar Mario RPG. Pô, um jogo que eu manjo pra caralho. Não vou aproveitar a leve hype e vou, pô. Vou pegar e vou sair lá. Se tudo der certo, amanhã ainda. Se der errado, não vai ser amanhã, né? Esse é Zero Sharp. Sim, amizade, só avisando. Áudios liberadíssimos. Inclamação comandos. Tem alguns áudios só. Com o tempo, eram todos. Basta a minha vontade. Ou seja, vai demorar pra caralho. É normal, vou tentar, vou tentar. Ah, não. Ué, Brenna, a vida é assim mesmo. E o comando é pra todo mundo, vim. É sub, é não sub. Pode botar um áudio depois do outro. Não tem limite de áudio. É bagaceira. Só que uma viela. Você tem que ver quais são os áudios, pô. Esses daí que você botou, não tem não. Não são todos os áudios. Tem só alguns. Hum, danada. Passou a língua, já era. Olha, Brenna. Faz isso comigo não, velho. Tô botando pela ordem. O único que fala de ordem é o pó de baixar o seu rabo de fênix. Que é rabo de fênix, o Altalho. É, o Maviello tá chutando errado, o Maviello. Olha, olha o porra. Bicho, o Maviello. Aperta no negócio, pô. Essa merda é de pixel, meu irmão. O Excel, pô. Quem inventou isso, hein, meu irmão? Só deve ter uns 20. Antes tinha 200. Você vai demorar pra acertar. Tá ligado? Não tem nenhum desses que você tá botando, não. Tem o 3949. Tem o... Animal velho. Tem assim. Eu tô botando na ordem que eu vi na parte. São quatro partes. Na ordem, uma da primeira parte. Que é a mais antiga. Tem a ordem da época do roca. Esse do jacaréra pra casa é... Quásco. Não quer dizer que são os áudios mais antigos, porque tá na ordem, né? Mas tá na... Mas das pastas... Das quatro pastas que tem, é a pasta mais antiga. Agora eu tô usando Mix It Up. Que é o que o Julinho usa. E dá pra fazer bagunça. Eu vi na hora do Julinho, ele botando... Acho que foi a parte que tem o... Burn to the ground e a galera... Spamando. Descaralho, é isso que eu quero. Só que eu não ia fazer, porque, tipo... Gente que só... Gente não. Com... Com... Com uns 200 áudios já feitos, eu disse... Picho, eu não vou mexer. Agora que eu não tenho um áudio... Aí a gente pode pensar. É, hoje o Breno é o seu antigo, seu antigo. E tá faltando alguns Breno ainda. Só tem o Breno 2 e o 3. Pô, que chato esse negócio, né? O cara tem que esperar. Jacaré é gorro, né? Fala, Rx. Esse do... O tio do amigo tem ainda não. De cavaleiro só tem o do Yoga. Falando... Pode baixar o rápido de strength. Coloca comandos aí e dá uma olhada os que tem. Tá faltando... É, o Breno 1 não tinha nada. Não tinha. Não sei por quê. O Breno 1 acho que tá em outra parte. Acho que tá em outra parte. Achei esquisito também. Se é pra ter aborrecimento, eu vou largar essa merda. Agora são três. Agora são três. Se brincar... No momento da live, eu vou ficar acrescentando em áudio. Eu já fui derrotado já umas seis vezes. Esse derrotado é bom. E o bom é que o mesmo cara pode botar várias vezes, tá ligado? Não precisa... Essa limitação eu achava muito chato. E no programa que eu usava, não tinha como tirar. Eu acho isso um absurdo. Também acho absurdo. E pode um áudio por cima também. Porque às vezes o cara tem que esperar o áudio e acaba... Espera o caralho. Bota aí e foda-se. Talvez bug. Mas a vida é feita de foda-se, né? Palavra de voltação, saudades. Deixa eu pegar o waypoint logo. Depois a gente conversa. Que cidade, maluco? Só tem um waypoint ali. Cidade do caralho. Vamos lá. Eu já avisei que vai dar merda isso. Aí eu já avisei que vai dar merda. Cadê? Vai fazer o quê? Aqui? Porra, tá longe, né, meu parceiro? Pô, o jogo é foda. O jogo vai me quebrar, meu parceiro. Tem um outro aqui. Será que exterminou? Tá, não sei. Vamos colocar ele aqui. Tem um relógio que é a puta que pariu. Eu não sei configurar ele. Ele fica pitando toda vez. Pô, cantinho, titinho, titinho. Mas eu não sei configurar. Dá um pra tacar na parede. Não é meu também, não é minha esposa, mas... O quê? Não sei se ela sabe configurar também. Aquele relógio bem, bem genérico, tá ligado? Olha ali. Pô, aquela vibe de voltação era muito engraçada. Eu achava massa. Às vezes, quando a gente pegava pra jogar o jogo em si, eu nem gostava muito. A parte baixa da live. Legal, era durante a voltação. E as enroladas também. Que bonitação tem de voltação. Era doideira. A profecia de Rathman falava de uma serpente, não é? Quando Elias... Acabou? Ih, mas e aí? Vai jogar ou não, Davi? Tô jogando, pô, tô jogando. E aí, Thiago? Aqui. Toma. Eu tenho 38, eu tenho que nível. 36, não é? Quase. 38 pra 36, duas pulinhas. Consigo. Não, tenho que realmente ver. Algum sinal do caixão? Passou a língua, já era, meu estômago. Duas horas de voltação, 30 minutos de jogo. Oxi, mas era bom demais. Era bom demais. Passa. Passa. Passa, ia levar. Cosmo. Se eu for, é assim. Eu pensei... Amanhã eu acho que eu vou jogar o Tomara Iperini normal. Mas eu pensei em jogar o Armagedon. Só que eu tava vendo o Armagedon. É uma diferença da porra do jogo. É o cara ficar maluco, tá ligado? Aí eu começar e não zerar, eu tenho que ter triste também. Eita, eu tentei acertar o meu. O jogo é só nas loucuras. Passa. 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 Tá vendo que um dos dubladores que vai tentar fazer o pirata que estica é o do Midoriya, se bem que eu não assisti o Boku no Hero dublado né, então não sei quem é o menino. Tá sendo encabeçada a menina lá. É muito Dark Souls essa bateria aqui ó, não é não? É o pilão praticamente ó. Demorei para sacar, mas é o pilão né? Eu acho. Tem que matar esse cara peraí. O cara tá nem sabendo que a gente tá aqui. Não sei, fodeu. Vamos cortar as asinhas do Capitão Fábio. Perdeu o braço. Vem embora. Exatamente, tem que nem escolher a roupa para sair. O cara no final nem sai. Com licença. Com licença. Tô. 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 Cara, eu tava tão empolgado para jogar com a Saury. Mas a customização é tão baixa do jogo Que o personagem nada a ver com essa hora Já me deu uma chateação Bora Aqui é meio chatinho, pode dar merda Eu confesso que eu não estou esperando muita coisa desse One Piece não Eu estou querendo que seja bom o One Piece eu não conheço Mas o Yu Yu Apesar que parece que não vai dar certo o Yu Yu Mas porra O cara tem que dar esperança Os caras disseram que foi ruim o CTC Mas eu estava esperançoso, ironicamente Eu acho que isso era IJ Eu estava achando que ia ser bom Mas hoje em dia eu vou confessar que eu não estou com saco para assistir nada O Flash mesmo Dizem que foi ruim, mas não é por isso Eu gosto muito do Flash Mas não fiquei com vontade de assistir o filme Mesmo antes de saber que era ruim Mesmo se for ruim eu queria assistir Mas Queria sim, né? Tinha alguma vontade, mas não o suficiente para sair de casa Vê se dá para entender De 100 aulas para ir na ponta de novo? Cara, eu não sei RX Eu acho que não Porque, tipo Porra Eu gastei um lapadão com esse jogo Pô 450 quanto E o menino que até perguntou Pô, esse alien novo tu vai trazer Mais 140 pau Pô, é mais barato Beleza, mas 140 Sabe? É mais dinheiro o cara gastando Se o cara me desse o jogo, beleza Poderia até trazer, mas O cara fala as empresas, né? Dava até para brincar, mas Gastando assim Aleatório Foi na foto que eu lembro que estava caro A primeira parte, ainda tem a segunda, né? Ah, vixe Parece ser legal, mas não estou muito afim de gastar dinheiro não Sabe nem o que é isso também, né? Não, mas tu foi no CTC pelo menos, né? Tem que quebrar aqui Eu só fui no do Mario, pô E porque Eu estava querendo que a minha filha assistisse Eu estava mais querendo que ela assistisse do que eu mesmo Acho que se fosse só eu, eu não ia não Não estava tão animado Mas porra, ela e vieram meus sobrinhos para cá Vê a família, né? Na Na hora Para cá Para, aí não Aproveitar aqui Achei o Mario, né? Pelo menos é um filme que eu sei que todo mundo vai poder assistir Pelo menos eu achei meio sombrio Umas coisas escuras Eu fiquei 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 a minha menorzinha Tem dois anos, né? Estava nem aí Está rolando rumor que a DC está na pinda aí Vai vender o Batman Vai vender o Batman Vai vender o Batman Mas o cara está bom Aí fodeu Porque o Batman já tem filme pra caralho Vai vender o Batman Porque, tipo Eu vou ser sincero com você Eu achei Uma merda O trailer do 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 Craven Não sei se você tem pra perceber Mas o cara que fez o Craven É o Quicksilver, né? Ela que fez o Quicksilver Que fez o Kickass Né? Tipo Eu achei uma merda Porque, tipo Eu não sei direito Como é a ideia Que a galera tem De fazer um trailer completo Um trailer com tudo do filme Igual fizeram com o Batman V Superman A única coisa que não colocaram direito Foi o O Doomsday Eu acho que se brincar Tinha na No trailer Eu falo no trailer Mas o filme todo Você assiste pelo trailer Isso é errado Não é assim que você atrai a galera Você tem que atrair justamente Pela curiosidade Botar tudo O que vai atrair? Ah, o crime meio que tem tudo Eu sempre achei um herói Um vilão merda Quando passava no Na Globo lá O desenho do Homem-Aranha Que era o episódio do Craven Eu nem queria assistir Vai ser Vai ser ele cheirando Metade do episódio cheirando E lá atrás da menina lá Que ele gosta O Craven E ela tentando convencer o Homem-Aranha Que o cara é bom E porra Vai ser uma merda Aí eu Tá ligado? Já ficava Pra puta que pariu Não E você viu Você viu O poster O bicho tá com um abdômen Que parece uma Uma puta de faca Se o Mega Me tocar Morre Não parece um espinho Que porra é essa? Pode isso É o Craven que tem medo É o Craven que bebe O sangue do leão É um leão radioativo Aquela porra Vai se bater o corpo Os caras Cada viagem da porra Vai se foder Aí eu falei isso Porque tipo Falou que nem O Homem-Aranha foi vendido O Batman também Porque isso é reciclando É pegando tipo Direito do que tem pra fazer Fazendo o Venom Duas vezes Porra Do carnejo Eu não tive Bicho Eu gosto de Maximo Carnejo Eu não tive coragem de assistir Eu vi só a cena de luta mesmo Porque eu comecei a assistir Eu fiquei Cara Não tá legal E eu até gosto Do Woody Harrelson Mas tipo Tava foda ali Não é a vibe Cara Tem que ser um malucão Tem que ser doideira Tem que ser um caba doido Sabe que Sabe Sabe que dá pra fazer O carneficina Perfeito O cara que fez O Rorschach Aquele cara Ele até é ruivo Pegava aquele bicho Perfeição Aí ele é baixinho Foda-se O Cassidy não é alto Nem o Tom Hardy é alto Pegava ele Ele é cara de doido Já tem cara de doido Ele já E ele já é doido Ele é doido E tem cara de doido E tem a ruivo Foda-se Botava ele ali Ele ia enlouquecer Quando fazia o carnejo Botava gigante Foda-se G Toma Acabou Oxe Ia ser peru GG Aí os caras Botam o de Todo mundo sabe Que o bicho Não tem cabelo Bota a peruca Vai se foder Uma piada Da porra Não gostei Fizeram tudo Às pressa Também Não tem nem uma aranha Pra Porra E o cara Ficina morreu Não tem nem uma aranha Quer dizer Eu não lembro se ele morreu Mas não tem nem uma aranha Pra tipo Pô Foi tão difícil Que teve que usar uma aranha Eu só gostei pra caralho Quando No finalzinho Ele olhou pra menina Namora do cara E tipo Deu um olhar Como se os dois Fossem se ajudar Ele pegou a menina Tacou No sino Eu sempre te ignora Isso Achei massa Melhor cena Creio que vai ser o Morbius 2 Vai Vai Sabe o que vai ser pior Zerl Sharp Não é necessariamente O Morbius 2 É que o Morbius 2 Tem meme Porque o Morbius 2 Ele O meme Deu uma segurada Tão forte Que os caras Fizeram live Assistindo na Twitch Tirando onda O meme Era tão forte Que enganou a Sony Achando que Tinha sido um sucesso Não foi? E Acho que esticou O Tempos depois Abrir uma nova sessão Queita galera Burra Os caras nem Pra saber O que é Aterração de onda E o que não é É como se do nada O criador do Shakan Quisesse fazer um Shakan 2 Porque a gente faz Porque a gente Fica dizendo que o Shakan é foda Porra Tá maluco Ele tá doido Vai se foder Pô Tudo bem que a gente Não é conhecido Mas Eu não vou Viver aqui Não sei nem se dá pra escapar disso Eu talvez esqueço De ruxar Sempre esqueço De ruxar Tem mais Também dele Mas o Crave Eu acho que é pior Porque Cara eu tenho Ódio dele Sem brincadeira Eu acho ele tão Merda E também A galera Não tem criatividade Porque por exemplo Olha que criatividade Os caras fizeram Com o Homem-Aranha Superior Pegou a mente Do Dr. Octopus E botou no Homem-Aranha E ficou uma loucura Que porra Dá pra fazer um filme assim Sabe Encontrei você Mas eu vou confessar Vilão Do Homem-Aranha Solto Eu não tenho interesse Em quase nenhum Pra falar a verdade Só o Veno Que é legal E os caras Aproveitaram mal Morbius Por que Eu Tenho um Rasp do Endv Eu acho ele Meio merda Não acho legal Assim a ideia dele Apesar que A diferença Dos apetrechos E tal E voando Soltando E sendo temático Soltando A Boba Explosiva Eu acho legal Mas tipo Ele é só um maluco Bom Vamos acabar com isso Então de uma vez Por todas Deixe-me terminar O que comecei Ninguém mais Vai se ferir Por causa Das minhas Escolhas Não 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 Há mais tempo Para descansar Você deveria ver Como o Donãn está Me encontro com você Vamos ver Como o Donãn está A última caçada De Craven Talvez E eu acho que nem é essa Porque tem algumas histórias Que são interessantes Quando o cara sabe escrever Por exemplo, eu tenho um HQ Eu não sei se ela está aqui Deixa eu ver Chama Tormenta Deixa eu ver aqui Eu me surpreendi com Eita porra, tem inimigo Deixa eu ver aqui Eu acho que não trouxe para cá Nossa, achei uma revista do Vegano Vai para cá Fendi que as duas estavam Mas ela não está aqui Não está, não está Olha o Vai mexer sim Não está Tormenta o nome Uma coisa assim Que é tipo É o Homem-Aranha A história é Não lembro direito É o Homem-Aranha E o Lagarto Só que Alguém usou Um negócio Uma porção Alguma coisa Não sei se foi no Lagarto Ou no Homem-Aranha Que o Homem-Aranha fica Maluco, tá ligado? O sentido do Aranha dele Fica bagunçado E ele fica Tendo um pavor Do Lagarto Que se brincar É a mulher Do Do Craven Que faz uma merda Assim Mas tipo A história é cativante Você vai ficando Caralho, caralho Que massa Que massa Não é uma história Normal do Homem-Aranha Tá ligado? É diferente A pegada É um diferente Bom Porra Não termina De concluir Essa merda Não enquanto eu estiver Na cidade Vamos ver se eu completo Esse negócio É o Yoga O que você joga O que você joga? O que você joga? O que você joga? O que você joga? Eles são um grupo De habitantes Da Lama Enlouquecidos Que acreditam Que venerar serpentes Lhes considerar A vida eterna De alguma forma O que você já ouviu Algo tão louco? Infelizmente Eles são tão numerosos E brutais Quanto as malditas Cobras deles Curiosamente O dublador do Cisne É o Paladino Do W2 Eu até quis jogar Com ele Por causa disso O dublador da Mistyne Me ajudou agora Interessante Deixa eu ver Se eu consigo ir Para o Qual é aquele dublador? É aqui que tem O cara que dubla O Não, não é aqui não Acho que é na primeira cidade Dublador não Não é o imitador Marcos Rossi Ele imita o O Mr. M Como é que é? Esqueci o nome do cara Nem aqui não É numa das cidades Do começo Se eu consigo ir Que é essa Esse do Fênix Tem não É o Rabo de Fênix Ih Checou Zomega 69 Uma amizade Conseguiu ficar Primeiro lá No Fortnite Zerou Fortnite Olha esse cara aqui Tente a sorte Viajante Até a próxima É o Marcos Rossi Ganhou Ganhei 3 Caralho Que porra é essa Chega Tá roubando Tá Detonando os caras E pode E pode Valeu pela Raida Mega Ai Amizade Amizades Bem-vindos Aí Todo mundo Tá chegando Cheque Não é Exatamente Fortnite Não é Fortnite É o Diablo Night Seguinte Tô com um programa Novo Aqui De áudios Mix it up Coloquei uns áudios Novos Exclamação Comandos Todo mundo pode Usar Sendo Sub ou não Sub Pode usar Um moto Ao mesmo tempo Bagunçar Vou acrescentar Mais com o tempo Beleza Pode ver Até a próxima Até a próxima É o Cid Moreira Acho que sim Vou jogar Vou jogar Vamos quebrar O resto Elas vão Lá Para o Caralho Lá Para o Caralho E para Uma cidade Decente Vai Tem cidade Decente Vamos Para cá O esquadrão Estava carregando A porra Aí sim Mas sim São 100 pessoas Você estava Com quantos No esquadrão Eu não sei Qual o limite De grupo Mas não deve ser Mais de 5 Assim o cara 99 no esquadrão Aí mata 1 Vencemos Aí era Foda Aí era Foda Vamos quebrar A gente está aqui No modo Hardcore Com o Olu Beleza Se morrer Acabou Se morrer O personagem Já era E amanhã A gente vai zerar O Super Mario RPG Vai começar E vai terminar Amanhã Vai ser Para meter Para dentro Deixa eu pegar Aqui Falta alguma coisa Aqui Potabilidade básica Nos dois Mesmo Melhorava um pouquinho Né Já que eu estou aqui Se eu morrer Já era mesmo Boa sorte De uma Qualidade Rara Beleza Ai ai Vamos lá Né Vamos culpar Vamos trocar Tapa Mas se o dono Tá bom Tendo Ó Quatro Quatro Pessoas No Battle Royale Então foi De quatro É muito A game Play Olha O caminho Tá ali Eu vou ter que Refazer A porra O negócio Se eu não me engano Você falou Que jota Do 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 Mario RPG Eu não sei Passou a língua Já era Eu zerei Oito no vídeo Né Mas em live Estica mais O porra Aí sim Acho que eu vou ter que matar a puta de novo Puta que pariu Vou ter que matar de novo Nasceu Porra Eu já tinha feito o negócio Né Sebi que o jogo não queria me dar Tá ok Deixa eu pegar a fúria aqui Pega a fúria Vila cheia Tá Deixa eu apanhar de alguém Vai Me bate Dê em mim Vai Obrigado Preciso de tempo Púria Puxa O cara Deu um Desenho Esparta Vai Tomar em você Tua cabeça Ó Logo pra não acabar É Tem que matar ela Coisa estranha Tenho 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 Lá tá os outros também Bora Sem saber Até a próxima O cara O silo tá velho Tua cara Vem Pá dentro Toma Pára com isso Claudilson Posso Escapei Tô com uma barreira Que me deixa imune Agora Perdi a barreira Agora tá tonta Estunou, fodeu. Toma, só segurar o botão e GG. Vai morrer não? E agora? Toma. Pilon. Bom demais. Pronto, agora vamos ver se funciona, né? Da outra vez travou. Opa. Ah. Eu acho que eu entendi o que deu merda, pô. Da outra vez eu teleportei, não foi? Foi isso, cara. Eu teleportei. Tem que voltar andando. Cavalo. Eu não lembro. Eu foi aí, eu teleportei e deixei o item pra lá, foi isso. Que merda, por isso que não deu certo. Eu não tava ligado. Acho que dá pra cá. Pô, Jota, mas você tem que falar, pô. Pra galera instigar do que é, senão a galera não vai nem lembrar. Tem que falar, porra, é tal. Se é muito antigo, a galera nem sabe o que é. Tem que dar uma instigada. É tipo o Kamen Rider, tá ligado? Você fala, pô, Kamen Rider. Eu só conheço o Kamen Rider normal e o Black. Pô, os outros que eu vi. Eu nem gostava muito do... Não. O normal não. O Black e o RX. Eu nem gostava do RX, na verdade. Eu achava que ele parecia um meio grilo. Só que depois eu fui parar pra pensar que todos os Black e o RX são meio grilo. Mas o Black eu achava mais legal. Tem o boneco dele. E ele... E eu tinha um cinto... Eu tinha um cinto dele, eu acho. Mas eu tinha um boneco dele, que era aquele boneco que só move os braços pra frente e foda-se. E aí que tá, é. Aqui, ó. E aí que tá, toma. Caralho, estourou os caras. E aí que tá, é. Ih, tava ali, ó. Ah, ali cai, ó. Fiz errado. É, não sei se a galera tá muito pra descobrir alguma coisa. Eu sou meio preguiçoso, Jota. Eu mesmo sou. Diz a hora, pelo menos, que vai ter o vídeo, que aí pelo menos já, né. Fica de olho. Ó, os caras que é Chrono Trigger. Eu preciso de mais tempo. Os caras que é Chrono Trigger. Ah, você voltou. Coloque o mercúrio purificado... B, Jota? Não lembro, não. B, Jota e o urso. Porra, é essa coisa? Era um herói? Eu venho. Difícil de acreditar. As Aventures. Beijo. Ah, é um seriado. Ah. Não, não lembro, não. Eu lembro de um filme do Chimpanzé, porra. Mas eu acho que não era esse. Não era um seriado. Não era um seriado. É porque eu sou novo, Jota. Eu sou... Eu sou do final dos anos 2000. Eu sou... Eu sou... Danado. Ah, o negócio do Chimpanzé era sempre foda. Eu lembro que eu assistia um que era um Chimpanzé que ele... Não sei se ele pegava carona com um cara que tinha uma Kombi, sei lá. Mas era massa demais, pô. Era no SBT. Passava direto. Na verdade, eram duas. Tuveu vezes. Poxa, ele falou o Shiryu. O Shiryu. Ah, tem uma série que eu gostava muito. Essa daí eu acho que era mais conhecida, que passava bastante na Globo. Era o... Eita. Era um hóspede do barulho. Pronto, era isso. Eu acho que era uma série. Não sei se tem um filme. Mal lembro de uma série. Esse era muito massa, pô. É um cabra gigantão. Com a fantasia massa. Ou era de verdade? Pô, 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 pô. Ele não está outro. É, a mulher meteu essa que ela é café com leite. Não é isso? Pode acontecer, né? Pode ser pra acontecer, Leop. Deixa eu até botar o OBS aqui pra ficar vendo onde é que ele está. Ah, eu tenho que subir pra ver a... Isso. Por favor, morre, irmão. O dono não está comigo. Eu achei que ele não estava ligado nesse esquema. Lá pro caralho, né? Lá pro caralho. Macaquinho bem legal. Lembra do macacaralho? Esse era mais antigo, né? Eu vou falar lá pro carioca e pro bola essa história do macacaralho quando eles me chamarem pro podcast deles. Pô, mas tu vai quando? Não sei, eles não sabem porque eu existo. Preciso de tempo. Licença. Corre, bicho. E aí, Fiorina? E aí, Fiorina, merga? Não há mais nada que eu possa fazer. Macacaralho. Era uma música, né? Macacaralho era uma música. Eu acho, né? Eu só lembro assim, que era macacaralho e macaquinho bem legal. Era só isso. Eu acho, na verdade, que o cara estava se referindo ao próprio caralho, né? Mas aí é outra história. É, não tem que deixar a história preparada já, tá? Tem que achar tudo pronto. Ah, o Donan, o Donan. O Donan é isso, velho. Ele tá pegando o cara do dinheiro. Pega, galera. O bicho tropa aí de bom. Caralho, o vigia fez um vídeo que eu achei a thumb foda demais. Que é isso? Ah, é trocar de arma da fortificação. Interessante. Interessante. Mas eu vou perder dois de golpe mortal. Tá ligado uma... Uma... A capa do... De um alba aí, do Chico Duarte. Que é o baby? Eu acho que é Chico Duarte. E tem ele sorrindo e ele sério. Cara, o vigia fez essa thumb, pô. Ele falando de sets e itens lendários do Diablo 4. Cara, eu ri que só uma porra. Ficou genial ele, sério. E ele... Depois de dar uma olhada. Igual, cara. Botou até o fundo azul. Igual. Parecia aquele fundo azul com aquela... Que o cara tirava aquela foto com o Lambi-Lambi, tá ligado? Porra, genial demais. Eu tenho um tempo processando pra depois assistir o vídeo. De tanto que eu tava rindo. Tá massa demais, pô. Eu lembrei porque... Porque quando eu tava trocando tapa com o bicho do... Do sacola, ele às vezes... Dropa item lendário. E ele botou... Lendários e... E sagrados. Aí ele rindo. E itens de sete. Sério. Pela luz. Está sentindo isso? A magia do pântano está mais potente aqui. É o Diogo. Valdatron. Isso é por isso. Vamos lá. Quem inventou isso, hein, meu irmão? Receba. Eita, esqueci da... É muito estranho. Os caras estourando com chute. Pilon. Pó. Não existe, né? Eita. 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 E o medo é trânsito. O medo é trânsito. O medo é trânsito. É quest? Ah, não. Acho que eu peguei o que eu precisava. Desde antes de 2013. O mínimo idêntico do Hank. Hank do Brink Mad. É essa eu não vi. Eu, na verdade, nem sei quem é Hank. Não assisti Break Mad, não. É, eu sei. Está em um dos meus pecados. This is Sparta. É, da maioria das séries não assisti. Eu estava assistindo o... Porra, como é o nome daquela série? Strange Things. Strange Things, aí. Acho que está na segunda temporada. Terminei parando. Primeira temporada foi massa. Segunda começou meio... Meio morno. Às vezes tem coisa que vai contar o que acontecer e fica mais chato. Do que o que só você ficava imaginando, tá ligado? De repente a terceira ia para a frente, pode ser melhor, mas eu enjoei. Eu sei que o... O pai do Malcom... Ah, peraí, falta uma outra coisa. O pai do Malcom em The Middle, ele é o cara do Breaking Bad. E o outro cara... É o cara do Need for Speed. É o cara do Need for Speed. Eu sei que chocou a galera. Mas eu não assisto o meu Black Mirror, eu sou assim. Eu pego a referência de outra pessoa. Peraí, licença. Imagina aí, vai jogar ou não, Davi? Estou jogando, porra. Estou procurando uma plantinha, uma plantinha. Para com essa porra aí, meu irmão. Achei, achei, achei não, achei não, achei não. O teu cu. Pior que eu não achei não. Cara, eu quero que lance o Spawn, a X-Cork. A X-Cork pode ser legal. Porra, quanto bicho, hein? Vai o quê? Ó, tem uma porra aqui. E aí, H, beleza? Amizades, áudios liberadíssimos para todo mundo. Quem é sub, quem não é sub, exclamação comandos. Bota aí, bota para o alto. Vê os que estão disponíveis e mete para dentro. Vai botando. Tem que ter pena de ninguém, não. Coloquei alguns só, mas... Dá para brincar já. Outra vez, coloco mais. Sem limite de tempo, sem limite de nada. Só meter para dentro. Mas tem os clássicos 39, 49. E o animal velho. E os 5 segundos. E os 5 segundos. Eu também. Coloque o presente do pântano na panela para preparar um chão. Eu só acho que isto, perda de tempo. Do seu e do meu. E do nosso. Cruze. BTS. Vamos aceder os traseiros. Ela falou incenso. Não importa. Não diz comigo não, velho. Duda diz comigo não, velho. Galo da hora de Mary Jane. Lá dentro. Em que jogo eu nasci? Hoje eu fui chupado, cara. Justamente agora. Ah, o que eu falo? Foi no... Foi no... Esqueceram de mim. Do Super Nintendo. Esqueceram de mim 2. Porque o cara está jogando com o Kevin McAllister, né? No hotel. Aí tem um aspirador de pó. Ele chupa o cara assim. O cara fica dentro do... Aí o aspirador me pegou. Achei que fosse só dar dano. Aí ele me chupou. Ele falou. Oxe, eu fui chupado, cara. Foi isso. Me assustei. Eu sei por que você tem tanto medo dela. Meu destino está ligado ao seu. Se ela me detenirar, será o fim de santuário. Mas você ainda tem uma chance de defender. E se eu mereço um portal para você sair deste pântano? Deixe que os Moradran lidem com eles. Ele é um pecado deles. Você e eu podemos trabalhar juntos para defender ele. Eu reconheço meus verdadeiros aliados. Meus amigos. Leve-me de volta até eles. O dia do acerto de portas chegará. E revelará seus verdadeiros amigos. Agora, use o portal e volte a seus aliados. Se nem te vencer, você só poderá ocupar a si mesmo. É mesmo. Se ela vencer, eu morro, né? Pode não. Ué, Brenna. A vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo é foda. Ironicamente, não tem o Breno 1. Misture mercuro na panela. Tem uma panela? E o fogo? Gire a roda duas vezes. Boa amizade. Nem mais, nem menos. Gire a roda duas vezes. Cuidado. E eu? E eu, eu não quero dizer não, Nil. Nunca zerei não. Porque eu não, não... Eu saí jogando assim. Aí tomei um pau, pô. Eu não sabia que não evoluiu os pokémons. Fiquei achando que ia evoluir e não evoluir. Aí chegou num ponto que eu enfrentei Gengar com não sei o que. Foi uma equipe foda aí. Depois eu não sei se teve que enfrentar o Mewtwo. Era uma equipe braba que eu fiquei com a porra. Aí eu ia a dungeon todinha. Eu acho que tava o Kubone. E o outro eu não lembro. Porque eu gosto de Kubone. Kubone eu acho que era o principal. E o outro não sei se era um Charmander ou Squirtle. Uma coisa assim. Eu sei que quando eu cheguei lá eu tomei um pau, pô. Era o Gengar e a Lakazan. Eu sei que tem uns três meio bra... Tomei um pau. Aí tem que ir na dungeon e enfrentar. E eu não consigo controlar direito o aliado. O aliado fica fazendo merda. Eu fiquei meio puto, sabe? Porque dependia muito de mim. E na Sword também. Que os caras não... Eu não sei. Eu sei que eu não consigo controlar direito as coisas. Aí eu fiquei meio assim. Aí eu terminei parando. Foi o do Game Boy que eu peguei. Vamos lá. Algo está errado aqui. Não há nada de certo neste lugar. É melhor agir rapidamente. Inclusive futuramente talvez role uma do Black. Pokémon Black. Que aí vai depender. Tem um canal chamado Long Place BR. Batendo mil inscritos eu faço Pokémon Black. O Black Black de verdade. C.C.A. Hack. Tá com novecentos e pouco. Já bate. Que ato eu estou, hein? Quinto. Putz. Vamos lá. Pior que daqui a pouco eu tenho que upar. Porque o sexto ato tem nível 45. O que foi? Pior que eu tenho que apontar. Pior que eu tenho que apontar.